Eu quero atualizar o número de casos para você aqui na região depois dessa atualização que a Carla fez. São 143 cidades da região com casos confirmados, no total de 4.866, fatalmente passaremos de 5.000 nos próximos dias. Vamos dar uma olhada no cenário aqui na região. Então, Rio Preto, como a Carla trouxe, 1.352 casos. Arassatuba e Catanduva estão juntas com 271. Então, atenção para Catanduva, o avanço da doença em Catanduva tem sido bastante preocupante. Já está quase passando Arassatuba, que é uma cidade de porte maior. Prudente está com 263 e Fernandópolis, então, com 219. São as cinco cidades em situação mais complicada quando o assunto é a doença.